Música Nath, eu fui assistir o meu tio em uma peça e lembrei de você. Sério? Por quê? Contava a história de um músico, foi só isso. Ah, entendi. Mas vem cá, você assistiu o seu tio ou assistiu a seu tio? Hoje vamos comentar um casinho de regência. Como já falamos uma vez, regência é tradição. Porém, muitas vezes, determinados usos de regência passam despercebidos para o usuário normal da língua, porque ele não percebe a necessidade de se fazer uma ou outra diferença. Por exemplo, no outro dia eu ouvi uma frase e ela provocou uma dúvida. Ah, a doutora não pode atender porque ela foi assistir uma cirurgia. Veja bem, é assistir uma cirurgia ou assistir a uma cirurgia? Seriam coisas diferentes. Veja, a doutora foi assistir uma cirurgia. Quer dizer que ela foi trabalhar como assistente, por exemplo, do médico cirurgião. Ou seja, ela estava atuando diretamente na pessoa que estava sendo submetida à cirurgia. Ela era assistente do médico cirurgião. No entanto, se a frase fosse, a doutora foi assistir a uma cirurgia, veja, só um detalhezinho do há a mais. O que significava? Que ela tinha ido ver uma cirurgia, presenciar uma. Ou seja, ver uma cirurgia para aprender mais, para conhecer melhor aquela técnica cirúrgica. Mas ela não estaria atuando como assistente do cirurgião. Veja, um detalhezinho muda tudo. Veja outro exemplo. O rapaz assistiu o jogo de ontem com muita qualidade. Só é possível a frase assim se ele tivesse sido o bandeirinha, o assistente do juiz. Ele assistiu o jogo, ele ajudou na arbitragem. Quando você quer dizer que ele viu o jogo, aí o certo é dizer, ele assistiu ao jogo de ontem com muita alegria, porque o time dele ganhou. É, eu estava errado. Eu fui assistir a meu tio na peça. Preste atenção quando for falar, porque semana que vem tem prova. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto